Zé Bani tá aí, valeu. Vocês querem assistir xvideos agora? Tchau, tchau. Beijo, tchau. Limas, vai fazer o que agora? Ou assistir xvideos ou jogar Euro Truck. Xvideos? Sim, os vídeos do... do... dos caras de moto, né? Olha, Liminha, xvideos é outra coisa, Liminha. Ah, não, não. X-Hacing, x-Hacing. Então, o que que...